Fala galera, beleza? Jardim Knox aqui com mais um vídeo pra vocês de Raybon 6 no Xbox One. Vamos aqui fazer mais uma partidinha ranked. Tamo junto galera, tamo com o clã aí da BR-6. Vamos fazer aquele... aquela partida marota. E é isso aí. Tamo gravando, hein? Tamo gravando, tô gravando. Só não vai aparecer o áudio de vocês aí, pô. Porra, Fields, que me respeita, rapaz. Tô achando que essa Carol aí não passa de um homem, hein? Tá bom. Tá bom. Tá bom, moleque. Vai enganar o pai, o caralho, rapaz. Porra, eu dou uma cueca aí do outro lado, hein? Né, Carol? Né, Carol? Montar barricadas na sala pra proteger o container biológico. Tá bom. enganar o pai aqui. Lógico que não, filho. Eu conheço, é. Ele tá aí, tem outro nome. Toda a gente jogou com ele aí. É, pô. Ó, falta um escudo... Faltou um colete aí, hein? Ó, mas na moral, hein? A voz é sinistra, hein? Caralho, mano. Botar uma fotinha aí de uma loirinha aí... Esse moleque vai ficar louco, velho. Caralho, mano. Caralho, mas o que que você arrumou nessa voz aí, na moral? Não, sem zoa, pô. Maldade, hein? Maldade, hein? Então é isso, galera. Tamo de... Hook. Tô com uma pintura muito louca aqui lá. Drilhos. Tamo, galera. Tamo jogando aqui. Tem um... Do nosso time. É... Carolzinha. Ah, é! Pô, entrou! Caramba! E eu que trocando ideia, mano. E eu que trocando ideia aqui no vídeo, pô. Você viu aí, Brunão, quem entrou, né? Nossa, vamos vencer, mano. Nossa, o que que é isso, mano? O que nós estamos arrumando? Ô, na moral, velho. Mancada nossa, hein? Mancada nossa, hein? Mancada nossa, hein? Ô, eu tava trocando uma ideia aqui no... No vídeo, pô. Na hora que eu vi a Ashe, eu falei, ué, mas que porra que essa Ashe tá fazendo aqui dentro? Deu nem tempo pra fazer nada, mano. Na moral. Caralho, hein? Essa voz é sinistra, cê é louco. Bom trabalho. O container biológico foi localizado. Tá doido, mano? Dá pra você ranquear com a sua buceta. Que cê não tem. Não, na moral, pô. Não. Pô, aí dá pra você ranquear com a buceta que cê não tem, pô. Todo mundo acredita. Não, na moral. Cê é louco, mano. Aí, time, cuidado com lá no... Na vãzinha lá, que eu acho que tem lá na vã, hein? Ah, droga! Tem um cara mirado lá na porta aqui, hein? Vai ter ma... Ah, não, pô. Caralho. Caralho, cê viu? Opa! É meu, é meu, é meu, é meu, é meu, hein? Pô, o Termite ferrou aí, hein? Ô, Brunão, pique seu aí, hein, ó. Lá no fundo! Ó, Hulk tá meia daça, hein? Dois tiros, eu levo o Hulk, hein? Atrás do container, aí mesmo, aí mesmo, aí mesmo, aí mesmo. Tomei daí. Aí! Boa! Joga granada aí, pô. Mete granada aí. É, Brunão, entra lá, pô. Então vai, protege. Tá dando a volta, não, Brunão? Aí, ó. Escutei o passo delas aí. Ah, ela aí, ela aí. Vai, sai, sai, sai do drone, pô. Eu acho que ela foi aí, lá pra dentro do objetivo, acho que ela foi, hein? Só entrar e proteger. Entra e protege. Vai, vai que eu tô no drone. Vai, tamo no drone. Entra e fica no cantinho aí, do outro lado. Defenda a sala, proteja o biocontêiner. Vai, que agora é nada. Aí, pulou, pulou. Boa! Uhul! Lindamente! Aí, no próximo vídeo aí, vamos ligar o Skype, hein, pô. É, é foda, né? É, então. É foda essa. Coitado dos caras, mano. Os caras vai... É, pô, deixa, deixa. Se na partida anterior tivesse gravado aí, ó, ia colocar o título lá. Carolzinha carregando. Ô, cadê o Serjão? O Serjão ficou quieto, pô? Ah! Atrapalha a bagunceira aqui do caramba. Relaxa. Carol xoxota. Carol xoxota. Carol xoxota. E esse esquema aí da... Ô, o Rucão, pô, esqueci. Tchau, tchau. Os inimigos localizaram um container biológico. Não pode parar de se preocupar com as granadas. Capitão passou aqui, hein Capitão Ah, está no chão, porra Biscate, fui eu que derrubei Pegou ela, pegou ela, Brunão Watermite passou aí, Carolzinha Caraca Isso é louco Top, hein Jogada Jogada rápida essa, hein É, então, também achei que era Achei que era A jogada da Carolzinha Carolzinha Falsidade isso aí, hein, mano Rafidzki Que bichinha Localize o container biológico Muito bem Container biológico localizado Solta 10 segundos 5 segundos Para inserção Prossiga até o container biológico E protejam Quem tiver uma Claymore Coloca lá em cima, lá, pô Na escadinha, aqui Meu drone lá, hein Ok Eu tenho o drone, cobrei aí Aí, 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 ó Aqui, ó Ah, caralho Ah, porra Me avisa, porra Eu tava ali, mano Aí, aí Caralho Brunão, tem um drone Meu lá dentro, mas ele tá mirado nos barcos Ali Não naquele bote Eu acho que ele tá dentro do objetivo Dentro do objetivo ele tá, viu É, entrando Na esquerda No corredor do banheiro Pelo som Ele tá Na esquerda Mas entra de boa aí Entra Não, na esquerda Ah, então tá A direita, viu Então a direita Isso aí, nessa parede aqui Não, 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 não Na outra, isso Ele tá dando a volta Esse filha da puta, hein Ele tá dando a volta, hein Olha lá Vai que é o dock É aí Se você levar Se você levar Você vai apanhar, caralho Show Que linda, mano Aí sim, hein É, pô Ha, 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 ha É, essa aí jogada é top Eu também, abandonei todos os outros meus jogos Só pra ficar nisso, mano Vicia Chega em casa, quero jogar Eu acho que eles deveriam de incentivar um pouquinho mais Posicionando a roupa Instalando o tapete armadilho Eu acho que eles deveriam dar um pouquinho mais Eu acho que eles deveriam dar um pouquinho mais Eu acho que eles deveriam dar um pouquinho mais Quebrou aí dentro, não quebrou não, crazy Oh Quem tá dentro da sala do objetivo, hein Aqui? Caralho Eu acho que eles deveriam dar um pouquinho mais Tá aí nessa janela aí, ó Pegou ele aí, Brunão, que pulou? Caralho, entrou aqui, porra, entrou aqui No objetivo, capitão Boa Ah, da te bag, da te bag, da te bag Tá ótimo, caramba Show, hein, galera Então é isso aí, mano Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Foi muito top essa ranking Tamo junto, aquele abraço Valeu, fui!